Eu nunca imaginei viver assim Ter alguém que me tratar tão bem Nunca pensei que pudesse existir Tanto sentimento Você chegou quando eu mais precisei Tanto sofri, chorei por outro alguém Mas teu carinho transformou O meu momento Me fez esquecer o que eu vivi Me tirou do abismo que caí Me mostrou que o que eu vivi não era amor Deu chance de amar, de renascer Me ensinou o que é dar e receber Hoje eu posso dizer, agradeço a você Por tudo que aconteceu Você curou a cicatriz do meu passado Hoje eu estou completamente apaixonado Tudo que eu vivi antes de te encontrar Não fez sentido algum Você mudou a minha vida de repente E hoje estou completamente dependente Tudo que um dia eu sonhei Só com você eu encontrei Te amo Você chegou quando eu mais precisei Tanto sofri, chorei por outro alguém Mas teu carinho transformou O meu momento Me fez esquecer o que eu vivi Me tirou do abismo que caí Me mostrou que o que eu vivi não era amor Deu chance de amar, de renascer Me ensinou o que é dar e receber Hoje eu posso dizer, agradeço a você Por tudo que aconteceu Você curou a cicatriz do meu passado Hoje eu estou completamente apaixonado Tudo que eu vivi antes de te encontrar Não fez sentido algum Você mudou a minha vida de repente E hoje estou completamente dependente Tudo que um dia eu sonhei Só com você eu encontrei Você curou a cicatriz do meu passado Hoje eu estou completamente apaixonado Tudo que eu vivi antes de te encontrar Tudo que eu vivi antes de te encontrar Não faz sentido algum Você mudou a minha vida de repente E hoje estou completamente dependente Tudo que um dia eu sonhei Só com você eu encontrei Te amo Te amo Te amo Te amo